Fala, amigos viajantes! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar todos os meus gastos que eu tive em Ilhéus e Itacaré, na Bahia. Então, se você vai para lá, se você tem interesse em viajar para Ilhéus e Itacaré, fica comigo até o final do vídeo, que além de todos os custos que eu tive, eu ainda dou muitas dicas. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, toda semana eu faço um vídeo novo. E, acima de tudo, você me ajuda demais para continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Então, vem, começou! Começando os gastos pelos transportes. A minha viagem para Ilhéus e Itacaré foi uma viagem de seis dias. Eu peguei um voo direto de Guarulhos até o aeroporto de Ilhéus e depois eu voltei. Este voo, ele custou R$ 657,69 e de volta. E eu consegui esse preço num feirão, que geralmente as companhias aéreas têm feito feirões de sexta à noite até domingo à noite. E eu comprei umas seis da manhã, cinco e meia do sábado. Eu tenho achado muitas promoções boas no sábado pela manhã. Já fica a dica. Com relação a táxi ou carro de aplicativo, eu gastei em média R$ 150,00. Isso principalmente em Ilhéus. Saindo do aeroporto para ir ao hotel, do hotel até o aeroporto e para ir aos pontos turísticos. Para ir de Ilhéus até Itacaré, eu peguei um transfer. Você pode pegar um ônibus, mas eu não recomendo. Esse transfer, ele custou R$ 80,00 o trecho. R$ 80,00 de Ilhéus até Itacaré e de Itacaré até Ilhéus. Você tem a opção de ir de ônibus, mas eu não recomendo porque o ônibus faz muitas paradas. E o transfer, ele me pegou no meu hotel de Ilhéus, me deixou no hotel de Itacaré, me pegou no hotel de Itacaré e me deixou no meu hotel de Ilhéus na volta. Então, foi muito bom, muito cômodo. Eu acho que vale a pena o investimento. E o total de gastos que eu tive com transportes ficou em R$ 967,69. Se fossem duas pessoas, o que vocês economizariam nesse caso seria o táxi, que ao invés de sair R$ 150,00 para uma pessoa, vocês dividiriam, ficaria R$ 75,00 para cada um. Com relação à hospedagem, eu fiquei dois dias em Ilhéus e quatro em Itacaré. Os dois dias em Ilhéus, eu fiquei no Opabo Hotel. Eu fiz um vídeo só sobre esse hotel, está aqui na minha playlist. Vale muito a pena, porque o hotel, assim, além de ter piscina, ser bem localizado, dá para você ver as decolagens do aeroporto de Ilhéus. Vale a pena assistir esse vídeo. Em Itacaré, eu fiquei numa pousadinha muito simples, mas muito boa e muito bem localizada. O nome da pousada é Pousada La Cabana. Ela custou, em média, R$ 147,06 por dia, para uma pessoa com café da manhã. E os quatro dias que eu fiquei, ficaram em R$ 588,24. Eu fiz uma pesquisa agora para o mês de maio ou mês de junho. Você consegue preços absurdos para duas pessoas em torno de R$ 120,00, dependendo do dia que você for. Então, agora, na baixa temporada, é muito bom. Com relação ao Hotel Opaba, eu recomendo que você fique três dias, apesar dele ser um pouco mais caro. A média dele foi R$ 202,50 a diária, durante a semana. No final de semana, é mais caro. Com relação à alimentação, eu gastei, em média, R$ 100,00 por dia. Isso incluía o meu almoço, algum lanchinho à tarde e o jantar, água que eu comprei no mercado, mais alguma barrinha de cereal. Enfim, toda a minha alimentação. Só não incluiu duas refeições, que estão nos extras, que eu falo daqui a pouquinho. Um destaque que eu tenho, e que eu acho que vou colocar um vídeo aqui, Esse aqui é o restaurante Casa de Taipa, que ele é um buffet por quilo, muito bom. Eu almocei lá quase todos os dias, principalmente quando eu voltava da praia. Então, ele tem um ótimo custo-benefício e ele tem uma variedade muito boa. Vale a pena. Com relação aos passeios em Ilhéus e Itacaré, você tem muitas atrações gratuitas. Em Ilhéus, eu gastei R$ 5,00 na Casa de Cultura Jorge Amado, que é um museu contando a história do escritor. Eu fui no bar Vesúvio e eu gastei R$ 50,00 no almoço lá. Inclusive, na novela dele, existe esse bar e a história de amor da Gabriela. Eu fui no cabaré Bataclan. Lá, se você quiser conhecer, filmar, tirar fotos, você não paga nada. Mas existe um tour, que é no memorial Maria Machadão. A Maria Machadão era a cafetina do Bataclan. E eles fizeram um memorial com o quarto exatamente igual ao da época. E esse memorial custa R$ 10,00 a visita. Agora, as atrações gratuitas de Ilhéus. Você tem o letreiro de Ilhéus, o mercado de artesanato, o mirante do canhão, que fica pertinho da Catedral de São Sebastião, que também é gratuita. Então, são várias atrações. Vale muito a pena conhecer, porque mesmo as atrações gratuitas são bem legais. Com relação aos passeios de Itacaré, eu fiz dois pagos. Um foi o rafting. Ele não acontece em Itacaré. Ele acontece na cidade de Taboquinhas, a 28 quilômetros. E ele desce o Rio de Contas. Foi o rafting mais legal que eu já fiz aqui no Brasil. Tem um salto de um paredão de 8 metros de altura. É muita adrenalina. Se você curte adrenalina, vale a pena. Outro passeio que eu fiz foi o Tour das Quatro Praias, mais a Cachoeira do Tijuípe, que também é um passeio que você não pode deixar de fazer. Ele custou R$100,00. Agora, as opções gratuitas que você tem em Itacaré. Você tem o letreiro de Itacaré. Você tem a Praia da Coroinha. Você tem a Praia da Concha, onde tem o farol. Você tem o pôr do sol na ponta do xarel. Que todo mundo vai lá para ver o pôr do sol. É lindo. Eu fui todos os dias. Eu não sabia que era tão bonito. E você tem as outras praias urbanas, que são aquelas famosas. A Praia da Ribeira. A Praia do Tiririca. A Praia do Rezende. Que também dá para ir andando ali da Rua da Pituba. E você não gasta nada. O total que eu gastei em passeios em Ilhéusei e Itacaré ficou R$325,00 por pessoa. E como extras eu tive um jantar no Manga Rosa, que custou R$100,00 por pessoa. O Manga Rosa é um dos principais restaurantes de Itacaré. E vale muito a pena. Tudo que você pedir lá é espetacular. É uma experiência, né? E eu também provei o Petit Gâteau de Itacaré, que ele é com churros de banana da terra. É uma coisa muito diferente. Vale muito a pena. Ele está no meu vídeo O Que Fazer em Itacaré. Eu também gastei R$25,00 para entrar na Cachoeira do Tijuípe, no passeio das quatro praias. Essa entrada não está inclusa. E eu gastei R$50,00 no mercado de artesanato, comprando alguns souvenirs e principalmente a famosa cocada de cacau que eles têm lá. Lá é a terra do cacau. E essa cocada é um espetáculo. E o meu total em extras ficou em R$204,90. E o total que eu gastei em seis dias na minha viagem para Ilhéus e Itacaré ficou em R$3.090,83. Eu fiz uma estimativa se fossem duas pessoas. Ficaria um total de R$2.622,59 por pessoa. Você já economiza um pouquinho indo em duas pessoas. Mas não é uma diferença tão grande. Dá para ir sozinho. E o que me espantou é que não é caro viajar para lá. O que você precisa mesmo é pesquisar bem o hotel, escolher um bom hotel e achar uma boa promoção de passagem aérea. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. E não esquece, me segue lá no Instagram. Lá tem esse encarte com todos os passeios e todas as atrações de Ilhéus. E eu sempre coloco quando tem alguma promoção de passagem aérea, alguma promoção de pacotes. Me segue lá que você não vai se arrepender. E até o próximo vídeo. Valeu!